Oi, gente! Que prazer imenso estar com vocês. Com licença, estamos entrando na casa de vocês, levando ótimas ideias de artesanato. Você sabe o que é o efeito chevron? Você sabe como aplicá-lo num barrado de pano de copa? Bárbaro! Olha que legal, gente! Olha como ficou diferente! A gente foi aprender a fazer com a Lilian Fernandes, que também eu adorei, você vai gostar muito. Vai ensinar a gente como identificar diversos tipos de tecidos. Começando agora, vitrine do artesanato. Aprenda e faça! Lilian Fernandes, preparada? Preparadíssima! E aí, Claudinha? Tá linda, chique, abessa! Você também! Turminha, é o seguinte, pra gente aprender a fazer esse efeito chevron, chevron? Antes de começar as explicações, a gente vai conferir agora, tranquilo, lista de materiais. Você fará esse lindo pano de copa com barrado chevron com os seguintes materiais. Pano de copa, tricoline 100% algodão, régua para patchwork e tesoura, máquina de costura e linhas, ferro e lápis. Lilian, o efeito chevron, que é tipo de um... como é que a gente pode chamar? Um zigue-zague? Isso, um zigue-zague, perfeito! Isso mesmo! Eu tenho que usar sempre um tecido de algodão. Então, nesse caso aqui, nessa aplicação, como a gente depende muito de vincar o tecido, o ideal, sim, é usar o 100% algodão. Isso, um tricoline 100% algodão. Porque se for um outro tipo de tecido, na hora de vincar com ferro, vai ficar meio perdido e na hora de costurar também, vai dificultar. Entendi. Dá pra fazer? Tá, gente, mas é mais difícil. Pra que dificultar? Se a gente pode facilitar. Exato! Então, o importante é você conhecer, né? Saber, principalmente, o tamanho do seu pano de copa. Então, aqui, olha, nesse pano de copa, normalmente é quase um tamanho meio padrão, tá? Mas aqui não vai ter muita dificuldade da pessoa entender. Tirou a medida aqui, tá? Eu vou usar aqui 51 centímetros, tá? Agora é a parte que eu acho mais interessante pra nosso projeto dar certo. Eu vou riscar com a régua. Eu uso aqui a do patchwork porque ela facilita. Mas se não tiver também, pode ser uma outra régua, tá? Ok. Então, nós vamos riscar cinco quadrados de 10 por 10, tá? Então, você começa riscando aqui, 10 por 10. Porque aqui eu também tenho 51 centímetros ou 50? É um pouquinho mais, mas aqui na... É, porque aqui... Ali tinha 51. E aqui? Quanto a mais eu tenho que ter? Aqui tem 50 centímetros, mais ou menos. Isso, porque são 5 de 10. Tá. Então, aqui tem 10, 10, 10, 10 e 10. Então, assim, se eu tenho aqui 50 centímetros, mais ou menos. Normalmente, um pano de copa é 48, 50 centímetros, tá? Mas se for um, assim, um pano maior, a medida vai ser sempre essa, de 10 em 10. Tá? Se você tiver um metro, então você vai calcular até chegar um metro, 10 centímetros, 10 centímetros. Por quê? Porque eu quero esse tamanho aqui, tá? Então, aí não tem erro. Tá. Aí, o que nós vamos fazer? A parte de baixo, então, aqui, já risquei. Aqui é a parte de cima, ok? E aí, o que eu vou fazer? Vai ter que ter uma divisória, tá vendo? Aqui dá pra você ver um vinco. Mas se também a pessoa preferir, ela pode passar um risco aqui com o lápis, ok? Ok. Aí, vem o segredinho da parte de baixo. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar riscando de 5 centímetros aqui, né? Pode até dividir aqui 10 centímetros, ó, tá vendo? Aqui, ó, 10 centímetros. Porém, você já faz uma marquinha aqui dos 5 centímetros. Por quê? Eu vou precisar desse pedacinho pra fazer o acabamento. Uhum. Tá? Vocês vão entender logo, logo. Aí, continua. 10, 10, a mesma coisa. Só que aí, vocês podem perceber que ele tá intercalado, né? Vai intercalar, claro. E aí, o que vai acontecer? Um quadradinho, ele vai ficar sobrando 5 pra lá e 5 pra cá. Nas laterais, eu deixo sempre a metade. Sempre a metade. Metade de 10, 5, 5, tá? Porque essa conta não tem erro. Então, ou seja, eu vou ter uma parte com 5 e uma parte com 4. Ok. Tá? Por que que eu já deixei assim ele do avesso? O tecido tá do avesso, tá vendo? Aqui tá a parte direita, pra baixo da mesa. E aí, eu vou começar a dobrar o tecido. Aí que é importante o ferro e seguir a sequência da dobradura, tá? Tá. Vocês vão entender que essa é bem interessante. Mas um padrão pra em casa o povo entender, sempre essa parte de cima são quadrados de 10 centímetros. Sempre. Sempre. Sempre, tá? 10 centímetros, tanto aqui na largura, quanto aqui no comprimento. Uhum. Tá? Aí, a parte de baixo é a mesma coisa. E se você for ver bem, aqui eu também tenho 5 quadrados. Porém, as extremidades, eu vou deixar 5 centímetros e 5 centímetros. E 5 centímetros, tá? Aí, ó, se você perceber aqui, ó, ele tá intercalado, tá vendo, ó? Entre uma abertura e outra, tem um quadrado, ó. Então, eu vou começar aqui da pontinha pra cá, tá? E aí, você vai vincando. Pode ser com a mão mesmo, depois a gente vem com o ferro. Aí, a sequência toda tem que ser na mesma direção do tecido, ó. Então, aqui você não pode mudar a direção, por exemplo, vir aqui e fazer isso aqui. Não pode. Tá? Continua sempre na mesma direção. Ok? Ok. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir daqui, da direita, para a esquerda, ó. Já tá começando a dar uma forma. Já. Se a pessoa quiser, já pode ir colocando, né, o alfinete pra segurando, mas depois aqui, a gente com o ferro, ele ajeita direitinho. Uhum. E assim sucessivamente, tá? Aí, você pode ir vincando mesmo com a unha, porque, como eu disse, o tecido 100% algodão, ele facilita você vincar com a própria mão, tá? Agora, aqui, a parte de baixo, o processo vai ser o mesmo. Então, essas partes aqui, eu vou desprezar, porque vai ser pra dar o acabamento no pano de copa. Então, eu venho aqui, ó. Todos na mesma direção. E aí, nós vamos começar a ter o efeito chevron. Chevron, de novo. Essa pontinha, agora, eu vou levar pra lá. Aí, boa! E aqui, começou a fazer o efeito, ó. Perfeito, Li! Ó. Espetáculo! Olha aqui. É bem interessante, né? É quase uma dobradura... Que legal! Muito bacana, Lilian! É bem bonitinho! Vou falar de Ibirapuera Teixo, porque você tá usando hoje a coleção camponesa, que tá fazendo o maior sucesso. Que é linda demais! É delicada, né? Basada naquela vida do campo, no século XX. Um espetáculo! Inspirada na série Anne Cunha, que meu câmera quase chorou, porque foi meu câmera, Leandro, que me fez assistir essa série Anne Cunha. Inspirado, viu, na coleção Anne Cunha. Agora, você tava falando também, que já existe na Ibirapuera Teixo, uma linha, uma coleção que já tem o chevron? Isso, tem um linha que já tem essa estampa do estilo chevron. Ele é bem usado, sabe onde? Onde? Esse estilo chevron, berço pra criança, aquele enxoval infantil, usa-se muito. Que bacana! Aliás, convite pra vocês, então, conhecerem toda essa linha, essas linhas da Ibirapuera Ibirapuera Teixo, através das redes sociais, Instagram Ibirapuera Tex, Facebook, o site, meu povo, IbirapueraTeixo.com.br. Sensacional! Uma baita de uma empresa. Parceira nossa aqui de coração. Sou mega fã. Bom, fizemos essa primeira parte, então, e agora? Então, depois disso, é muito importante, né, fazer a parte do ferro, né, pra fazer aqui a... o vinco, né, bem certinho. Então, aqui eu já trouxe um mais ou menos vincado, pra vocês verem como é que eu... Como é que eu faço, ó. Eu já alfinetei tudo, tá? Eu vinquei com ferro. Assim, gente, não tem segredo. Até vou demonstrar aqui, pra quem ficou com alguma dúvida, tá? Tá vendo aquela partezinha que sobrou? Isso aqui é uma sobra, depois a gente corta, na hora de fazer o acabamento. Aí, olha, é só vir aqui assim, ó, e vincar. Pra você ver como o tricoline 100% algodão é importante nesse projeto. Nossa, como facilita. Porque ele não vai ficar soltando, ele não vai ficar dobrando. Espetáculo. Antes de fazer a costura. Antes de fazer a costura. Então, vinca bem, tá? Forma a letra M também, né? É muito interessante, né? Você vai ver agora o efeito, que bonito que fica. Então, aqui, olha, eu vou deixar o alfinete, porque nós vamos pra máquina. Então, assim, na máquina, a gente deixa assim, alfinetado, pra ele não, né? Não sair do lugar que a gente quer fixar ele, tá? Então, vamos lá. Olha, aqui eu já tenho, né? Aquele que você mostrou na abertura. Tem algumas opções. Você pode colocar, vou mostrar aqui primeiro, ó. Eu fixei essa parte aqui na barrinha. Ficou bem interessante, né? Ficou lindo. Tá vendo? Aquela sobrinha, o que eu faço? Eu dobro, né? E passo a costura. Dobro e passo a costura, tá? Então, aqui eu fiz um efeito o quê? Aquelas quatro partes eu deixei pra baixo e cinco aqui pra cima. Então, se você quiser continuar a colocar mais uma, você vai ver que o efeito vai ficar mais bonito ainda. Você vai costurar ele agora direto no pano ou eu costuro ele primeiro pra depois aplicá-lo no pano? Não, então. Eu vou costurar ele direto aqui na máquina, porque ela já tá toda aplicada. Direto no pano? Direto no pano. Nossa, facilita mais ainda, Lilian. Se quiser, pra um iniciante, ou isso que você falou, é bem importante. Se ela quiser, ela pode, então, passar a pespontar que a gente fala todinho aqui, pra ficar com mais segurança na hora de aplicar. Ok. Tá? Que é bem interessante. Agora, quem já acha que, né, que não tem problema, é só alfinetar, vem aqui, ó, vê exatamente onde quer colocar pra ficar o efeito chevron, né? E aí, nós vamos encaixar aqui ao contrário. Vou colocar essa parte aqui pra baixo, ó. Dá pra visualizar melhor, né? Olha aqui. Nossa, que bonito, gente. Que trabalho lindo. Não, e essa composição, gente. Espetáculo. Com o caminho de mesa, hein? Com a... Né? Nossa. Então, você pode tanto usar, assim, com esses dois barradinhos aqui, ou com um aqui na ponta, o outro na outra ponta. Aí, a criação do artesão, né? Sim. Por isso que eu vi direitinho o caminho de mesa aí. Espetáculo. Né? Bárbaro. Então, assim, o que eu acho, assim, que fica bonito nessa composição que eu coloquei, também é o gosto. É justamente essa faixinha branca aqui, que divide essa composição da menininha com as flores. Eu achei que ficou bem interessante. Ficou ótimo. Usou duas estampas dessa coleção camponesa, que conversam entre si, e aproveitou o fundo do próprio pano de copa na cor branca. Excelente. Vamos costurar? Vamos. Assim, aqui, Claudinha, não tem, como fala, nenhuma dificuldade, tá? Como aqui já tá aplicado, né? Então, aqui, no caso, eu passei uma costura reta pra prender, e depois eu vim aqui, ó. Você vê que aqui não tá o tecido recortado. Aqui você primeiro, então, começou nessa costura reta. Isso. E depois veio aqui. Exato. Mas aqui também você fez uma graça, né? É, que as pessoas acham, ah, você cortou o tecido. Não, eu não cortei o tecido, né? O pano de copa. Na verdade, ó, ele foi aplicado bem na barrinha, né? Você não precisa cortar nada. Essa finalização aqui é que dá o acabamento, ó. Tá. Porque as pessoas acham, ah, você corta o pano de copa. Não. É uma aplicação. É uma aplicação. Aqui eu começaria a costurar por onde? Então, aqui, o que eu vou fazer? Por exemplo, vou começar por aqui. Só pra gente entender o início, depois em casa, claro, né? Vai ter a repetição. Aqui eu vou tirar já. Aqui, ó, esse excesso eu posso cortar. Esse excesso a gente não precisa mais, tá? Aí, aqui, ó, vou fazer uma dobrinha. A gente esconde aqui bonitinho. Põe um alfinete e já vem costurando. Uhum. Deixa eu pegar o alfinetinho aqui. Tranquilíssimo. Costura reta. Não, reta, não tem segredo nenhum. Ah, então eu vou mostrar. E a costura vai fazendo um zigue-zague também. Isso. Vai subindo e descendo. Mas eu vou começar assim, ó. Vou começar por aqui, depois eu finalizo aqui, ó. Vem aqui, sobe, desce, sobe. É isso. Desce até o final. Até o final. E aqui é a mesma coisa. Sobe, desce, até o final. Tá feito o efeito chevron. É feito o chevron. E com a coleção camponesa, hein? Que espetáculo! Olha, vamos conhecer mais um pouco? Porque eu fiz uma live outro dia maravilhosa com essa coleção. É um lançamento da nossa Ibirapuera Têxtil. Vamos lá? Gente, essa coleção camponesa. O Ibirapuera Têxtil. Que carinho, que competência. 100% algodão. Tem um diferencial na largura, que é 1,5m. E o que é bacana, gente. Olha aqui os tons. Tem um tom que remete mais ao azul. E esse tom que remete mais ao rosa. Vamos lembrar que é uma coleção que traz o campo para dentro da cidade. Inspirada no século XX. Aquele começo de século que trazia muita poesia, leitura. Mato, tanto que é inspirada naquele filme, na temporada. Anne com E. Aí eu vou abrir dois. Um rosinha. Eu vou abrir o da raposinha. Olha que espetáculo, que tem tons de rosa. Ali eu tenho a menininha fazendo uma leitura. E as flores do campo. Olha que espetáculo. Você fala, Cláudia, além de utilizar no artesanato, eu poderia muito bem fazer peças do vestuário. Claro, dá para fazer máscara, vestidinho de menina, uma camisa. Com certeza. Não é, Lilian? Com certeza. O caimento é perfeito. Perfeito. Abri a raposinha. E agora, você de casa, fala qual que você quer que eu abra. Peguei. Eu tenho o da menininha do campo, lendo livro. Olha que coisa boa. Que tempo não tinha internet, né, meu povo? Olha que espetáculo. Ai, que coisa linda. Um metro e meio na largura. Uma baita de uma qualidade, meus amores. Ibirapuera, têxtil. 100% algodão. Olha, está vendo essa coleção linda, delicadíssima. Que traz amor, que traz afetividade e qualidade para dentro da nossa casa, da nossa vida, através da vitrine do artesanato. Então, quando vocês ligarem lá, falam, a Cláudia acabou de mostrar. Eu quero toda a coleção camponesa que tem tom de rosa, tom de azul. Eu quero só de rosa, só de azulzinho. Escolham, fiquem à vontade. Eu vou abrir a raposinha mais uma vez, só para deixar em casa você com bastante vontade. Vou abrir esse outro aqui também. Ó, Cláudia, eu quero comprar. Como eu faço? 0800-380-2000. Meu câmera já está ligando. 0800-380-2000. Pode ligar do celular. Pela vitrine do artesanato.com.br. Ou, gente, pelo zap. Comprem agora a coleção camponesa na vitrine do artesanato, mandando um zap no 11 966-335510. 966-335510. Olha que composição linda. Até para fazer uma necessária, um espetáculo. Ai, meu Deus do céu. Aja inspiração. Lindo demais. Lindo, né? Bom, agora é o seguinte. Como você entende muito de costura, é verdade. A Lilian sabe fazer. Além de todos esses trabalhos artesanais super incríveis que ela apresenta comigo já há bastante tempo. Ela faz peças também do vestuário. Então, ela é uma artesã completa, modelista. Modelista também. Modelista, completa. E a gente quer aproveitar o seu conhecimento. Tem várias dúvidas do nosso público, de pessoas variadas, fazendo perguntas para você. Ai, que bom! Pronta para responder? Prontíssima. Vamos lá. Então, você depende da pergunta. Quais tecidos encolhem? Que pergunta é Rafaela Gomes. Claudinho, normalmente os tecidos que têm o encolhimento são os de fibras naturais. Por quê? Porque os de fibras naturais, na hora do filamento, eles são esticados o máximo que eles podem. Então, eles recebem um certo tratamento. Então, quando você lava, o que acontece? Essa fibra, ela tende a voltar ao natural, né? Então, normalmente, aqueles tecidos que são 100% algodão, 100% linho, né? Que leva essa fibra natural, mesmo que for misto, ela vai encolher um pouco, sim. Então, assim, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Sempre ler a etiqueta, né? Que tem que falar assim, ah, minha roupa encolheu, não sabia. Mas tá lá a etiquetinha, explicando que você pode lavar sem colocar na máquina. Porque, de repente, você coloca uma roupa lá, ela sai deste tamanho, mas é porque ela passou por um processo de lavagem, de secagem. Então, a fibra natural, ela tende a encolher. Mas eu posso lavar na máquina? Então, o ideal é que você molhe, tanto é que a gente, quando vai fazer um artesanato, com o tricoline, a gente, o ideal é você molhar ele antes, pra ele encolher. Se você for fazer uma toalha de mesa, por exemplo, né? Você, nossa, minha toalha era grande, agora ficou deste tamanho. Porque você não tratou o seu tricoline. Mas encolhe só na primeira lavada. Só na primeira lavada. Menos mal. Então, assim, o que não acontece com os outros tipos de tecidos sintéticos. Por quê? É um tecido sintético, que ele é derivado do petróleo, né? Que tem todo aquele tratamento químico. Então, como ele já não é, assim, vamos dizer, uma fibra natural, então, se você lavar uma blusa, por exemplo, de malha, né? Ela não vai encolher. Entendi. Porque ela não é uma fibra natural. É uma fibra química. Química. Mais uma pergunta. Tem um lado certo de costurar botão, Luísa Oliveira? Então, essa pergunta do Luísa Oliveira, ela é muito curiosa. Porque aí eu não sei se ele está dizendo o lado do botão, direito ou esquerdo, ou se ele está se referindo à parte do vestuário, homem e mulher, né? Se for no botão, aí depende muito do seu projeto. Ele tem, sim, o direito e o esquerdo, o botãozinho, né? Mas se no seu projeto você quiser usar o botão mais fosco, então você pode inverter. Agora, se você for usar no vestuário, por exemplo, para o homem, na camisaria, o botão sempre vai estar do lado direito. Então, você vai aplicar os botões do lado direito. Camisa dos homens. Sempre do lado direito. E da mulher, da camisaria, sempre vai estar do lado esquerdo. Ótimo, bom saber, lado esquerdo. Assim, se essa era a dúvida dele, espero ter esclarecido, né? Mais uma pergunta. Para que serve a entretela? Bom, nós temos as entretelas. Por exemplo, essa entretela é uma entretela de tecido. Muito utilizada, olha, no vestuário, no vestido, numa roupa de festa. Então, assim, um lado, ela tem uma colinha, ó. Se você passar a mão aqui, você vai sentir. E do outro lado, não. Então, assim, a gente usa muito no vestuário ou até mesmo numa gola de colarinho, enfim, tá? E tem a entretela de papel, que também tem a parte de cola, olha. Ela também é meio brilhosinha, tá vendo? E essa aqui, ela é mais fácil de usar, até porque ela é rasgável, ó, tá vendo? Ela é rasgável, é diferente de uma de tecido. Também muito utilizado, ó, de papel, no artesanato e também no vestuário. Qual a finalidade? Para estruturar o tecido. Essa é a finalidade da entretela. Deixar ele mais durinho. Isso, deixar ele mais durinho, né? Mais fácil na hora de você costurar, de você conseguir ver a sua peça. Perfeito. Bom, é o seguinte, agora a gente vai aprender com a Lilian Fernandes como identificar diversos tipos de tecidos. Preparada? Vamos lá. Vamos lá. Claudinha, eu vou falar assim, aqui na abordagem, o que mais me perguntam lá no meu ateliê, quando eu ensino, ou quando as pessoas entram em contato comigo. Ah, como que eu vou diferenciar os tipos de tecido? O que é um tecido com uma fibra natural? No artesanato, o que é mais indicado? No vestuário? Então, assim, são muitas informações. Então, eu vou tentar, assim, o máximo objetivo aqui dentro do que a gente está acostumado a fazer, tá bom? Então, assim, no artesanato, o tricoline 100% algodão é o indicado por quê? Porque ele que vai dar mais estrutura, como a gente mostrou, né? Há pouco lá no tecido, na hora de vincar, na hora de passar a costura e é mais fácil de lidar com ele na costura. Então, qual que é a estrutura do tricoline? 100% algodão. É uma fibra natural. Tá. Então, ele facilita muito a vida do artesão. E também é usado no vestuário porque ele dá o quê? Um conforto, né? Você sente aquele conforto porque ele respira, né? Então, a sua pele se sente mais, vamos dizer assim, abraçada com o algodão. O que acontece também com o linho, né? Então, assim, tem algumas curiosidades? Por exemplo, isso aqui é uma viscose. 100% viscose. Não é uma fibra natural, que a gente chama, é uma fibra artificial, né? Mas é um artificial por quê? Porque ela é uma mescla de um tecido natural, que é um algodão, com uma fibra sintética. Então, assim, ele dá uma mistura. Só que, assim, por exemplo, aqui, a gente fala que ele é um 100% viscose. Por quê? Ele foi construído de uma forma que não tem a mistura de mais um outro fio. Mas o quê? Pra ele existir, ele precisou passar por um processo químico. Entendi, tá. Tá, pra ter o ligamento. Então, a viscose é muito confortável também e muito indicado para o vestuário. Perfeito. Tá? Ó, como você pode tocar e sentir. Um toque macio. Bem macio, né? Então, esse aqui, eu gosto muito da viscose também. Aí, eu trouxe aqui, olha, uma cambraia de linho. Eu acho isso aqui chiquérrimo. Cambraia de linho. Cambraia de linho. Gente, a cambraia, ela é muito também indicada para o vestuário. Porém, você pode usar num artesanato, pra fazer uma almofada, pra fazer uma colcha. Porque ela também tem as fibras naturais, né? Que é o algodão e o linho. Aqui, ela não existe uma fibra sintética. Nessa cambraia aqui, que eu trouxe, da Ibirapuera, né? Ela é um tecido 100%, um fio natural. E o que significa cambraia? Então, é um entrelaçamento. A gente fala que é o filamento, conforme ela é construída. Isso é cambraia. É, porque a cambraia, ela é mais fina. Tem os fios mais finos. Ó, se vocês verem os pontinhos pretinhos, tá vendo? Uhum, dá pra ver. Dá pra ver, né? Esses pontinhos pretinhos, eles são as partes da sementinha, do linho. Que coisa, Línia! Então, assim, o conforto que isso dá num vestimento, até pra uma roupa pra uma criança, sabe? É diferente de você colocar um tecido que é o sintético. Então, nós temos os fios naturais, os artificiais e o sintético. O sintético não é, assim, tão antigo quanto uma roupa de linho. Por quê? Porque ele veio com a tecnologia. Qual a diferença do sintético pro artificial? Então, o artificial... Essa é uma boa pergunta. O artificial tem uma parte que é o natural, que é o caso da viscose, que é o visco da árvore. Porém, pra formar esse filamento, esse fio, ele precisou de uma intervenção química. Ah, entendi. Esse é artificial. Perfeito, tá? O sintético, ele é 100% sintético. Sintético, tá. Tá? Ele é construído através de uma combinação química, né? Da petroquímica. Então, é um pouco diferente. Vamos mostrar mais um tecido? Que aqui é algodão, algodão. E esse aqui? Ah, esse aqui é, assim, a minha paixão. Por quê, gente? Como a gente estuda, né? A gente vai se aperfeiçoando, a gente vai dando mais valor até o meio ambiente. Então, esse tecido aqui é aquele 100% sustentável. Ele é, vamos dizer assim, a sobra dos fios de um jeans, ele é tratado e entra na produção pra ser reaproveitado. Perfeito. Então, com isso, o que que acontece? Ah, mas por que que você usa esse fio, que é 100% algodão, né? É reutilizável, né? Sustentável. Porque aqui você tá economizando água, tá economizando tingimento, né? Ajudando o meio ambiente. Está ajudando o meio ambiente. Então, assim, Ibirapuera tem esse cuidado, essa preocupação, né? E que eu acho que deveria ser de todos, né? Já era fã agora, então? Ai, meu Deus! Aqui eu tenho vários tecidos. Olha, isso aqui é super mais de metro. Não é metro de tecido, é mais de metro de prosa. Ixi, tem! São vários tecidos que eu tenho aqui da Ibirapuera Teixo. A venda na vitrine do artesanato. Me contaram com preço arrasador. Pra fazer capa de almofada, suplá, jogo americano, artigos, olha, artigo pra pet shop. Ai, meu Deus, tá super em alta. Toalha de mesa, decorar festinhas, tudo que a sua imaginação permitir. Oli, de bater o olho aqui, meu amor, eu tenho 100% algodão, eu tenho linho. Aqui é linho, não é? Linho. Linho. Algodão? Tricoline 100% algodão. Aqui? Também. Esse? Também o Tricoline 100% algodão. E esse aqui? Esse aqui também é um Tricoline 100% algodão. Gente, com qualidade Ibirapuera Teixo e preço vitrine do artesanato arrasador. Arrasador. A venda pra vocês na vitrine do artesanato. Aqui, o chevron que eu comentei. Olha o chevron aqui, meu povo. Oh, meu Deus. Olha que espetáculo. Você vai fazer um pano de copa no estilo chevron com o tecido, com essa estampa? Menina, dá até pra pegar... Chequei. Olha aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Olha que barrado lindo que vocês vão formar. Espetacular. Gente, aquilo que eu falei pra vocês é uma parceria Ibirapuera Teixo com o vitrine do artesanato. Os telefones da vitrine, o telefone 0800-380-2000 pra comprar todos esses tecidos. E pelo WhatsApp também, 11 966-33-5510. Aí tem o site da vitrine, que é vitrinedoartesanato.com.br. E sigam a Ibirapuera Teixo nas redes sociais, que é imbatível. Incrível. Ó, Li. Oi, amor. Você é uma enciclopédia. Imagina, isso que eu nem falei do fio do tecido, da urdumeira. Quando vai ser? Vamos marcar a direção. Vamos marcar a produção. Vai ficar pra próxima. Com certeza. Obrigada, Paixão. Muito obrigada. Parabéns pela aula. Obrigada. Muito obrigada. Beijo cá e beijo pra vocês também. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto